Uma noite, uma noite em São Paulo, uma noite frio, imenso, tinha acabado de morar em São Paulo, não conhecia direito a cidade, tinha chegado do Rio de Janeiro, tinha morado no Rio um tempão e era uma daquelas noites que, vocês não sabem, mas São Paulo, o ano retrasado fez zero grau no inverno e era uma noite daquelas. E eu tinha ficado amigo de um gerente do restaurante lá perto de casa, minha casa nova, e aquela amizade, a gente acaba fechando o restaurante, todo mundo vai embora, ficamos só eu e ele sempre, aquilo estava virando uma rotina. E nessa noite em especial, estava tomando um licor muito gostoso e já estava bem para lá de tudo. E quando eu resolvi ir embora, fui embora e tal, mas eu estava pensando numa amizade que eu tinha no Rio de Janeiro, sabe aquelas amizades que você diz, puxa vida, agora que eu estou distante, vim embora, podia ter sido mais do que uma amizade, não foi, né? Que coisa incrível, sabe como é que é? Licora aqui, licora, colar, e aquela saudade enorme e tal, mas quando eu cheguei lá fora, a realidade caiu, foi de uma pedra de gelo, né? Estava muito gelado, eu comecei a ver que eu tinha visto na televisão à tarde aquelas pessoas moradoras de rua sendo recolhidas na rua, né? Por causa do frio, a coisa estava muito trágica, eu disse, eu não vou conseguir chegar em casa, porque a minha casa ficava poucos quarteirões que não dá para ir de táxi, naquele tempo não tinha esses 99 que se chama táxi toda hora, né? Você tinha que ir a pé mesmo, eu comecei a andar, andar, andar e vi que não ia conseguir chegar em casa. Lembrei que da minha banda naquele tempo fazia parte o Flavio Venturini, né? Que a gente tinha chamado para tocar com a gente, mais o Magrão, que hoje é do 14 bis, e eles moravam numa casinha do lado que era mais perto do que é minha, eu disse, vou fazer um pit stop lá. Foi o que me salvou, sabe que eu bati muito na porta, até que alguém conseguiu sair debaixo de algum cobertor para atender, e veio o Flavio Venturini, ele abriu a porta e saiu correndo pelo corredor para o quarto dele, eu fechei, saí atrás, tinha um excelente aquecedor ligado no chão, e eu descongelei as mãos, que a coisa estava grave, eu virei para ele e disse, Flavio, só para puxar assunto, né? Que estava enchendo o saco dele, sei, tem feito alguma coisa e tal de música? Aí ele puxou a viola debaixo da cama e tocou uma música. E eu já naquele estágio licoroso, disse, você tem aí um papel e uma caneta? Eu posso fazer letra? Eu fiz essa letra inteirinha de cabo a rabo sem voltar nenhuma vírgula, tudo que tinha na minha cabeça, foi de uma vez só. Aí eu fui embora para casa, finalmente consegui chegar em casa, no dia seguinte o Flavio me ligou, dizendo que a letra tinha ficado ótima, só que eu não lembrava de ter passado a letra tinha ficado na casa dele. E deu nisso aqui. Obrigada. 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 Clique-lique. Obrigada. Só por não poder te ver chorando Te amo, espanhola, te amo, espanhola Se vai chorar, te amo Te amo, espanhola, te amo, espanhola Se vai chorar, te amo Sempre assim, cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu queria te falar Eu preciso, eu tenho que te contar Te amo, espanhola Te amo, espanhola Pra que chorar? Te amo Te amo, espanhola Te amo, espanhola Pra que chorar? Te amo Te amo, espanhola Te amo, espanhola E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.